Gosto de cereja. Nos anos 90, o cinema iraniano se tornou um sucesso mundial e o cineasta Abbas Kerostami fez parte disso e foi premiado. Poeta e fotógrafo, ele entrega texto e imagem em uma narrativa lenta, focada em um homem, aparentemente com uma vida boa, que busca alguém para enterrá-lo após o seu suicídio. No início, seu comportamento é duvidoso e estranho. Ele só procura, não conversa e só pergunta, até encontrar um velho taxidermista que inverte essa situação e o deixa vacilante. O diretor assume que está contando uma história incomum em um país de pouca abertura, com problemas sociais e limitada condição de fazer cinema. Criativo e realista como já vimos em outros tempos na França, Itália e até mesmo aqui no Brasil.